Abertura Onde que poderíamos pegar as armas nível 20, né? E parece que é só no new game mais, tá? Então... Peraí... Não! Kelly, eu acho que vocês estão... Ah, não falou nada demais. Então, assim... É... Só de pensar que nós temos que fazer o... O... O new game mais, né? É... Melhor, assim, vamos dizer que... Só seguir o jogo. Independentemente das armas que tiverem. Dos níveis, entre outros aí, tá? Eu não sei porque eu estou subindo tudo isso aqui. Provavelmente... Era pra eu vir aqui na direita. Né? É, cara. Ela tem as boinhas. Vai tirando. É, então. E aí, então, pessoal. É... O que vocês estão achando do jogo até o momento? Eu estou achando, sinceramente, bem legal. Como eu havia dito. É um jogo bem simples, mas bem legal. E não é um jogo demorado, né? Se você for ver, não é um jogo demorado. Claro que demora um pouquinho aí pra encontrar todas as armas. Mas também o jogo não pode tacar tudo que ele tem logo de cara, né? Eu quero chegar logo na loja pra poder comprar a regeneração. Isso aqui, de baixo. Deixe-me boiar aqui, tranquilo. Uh... Espera aí. Não é com explosivos. Não é com bomba. Não é com boberang. Não é com isso. Não é com isso. Não é com isso. Ah, estranho isso aqui. Uh... Não, olha esse KNOCKBEC, cara. A pessoa fala KNOCKUP, né? KNOCKUP, KNOCKUP. KNOCKUP, KNOCKUP, KNOCKUP. Beleza. A pessoa fala KNOCKUP. A pessoa fala KNOCKUP. Aqui tem a pessoa que tem que perdida e ela fica para ela. A pessoa fala KNOCKUP, né? Isso aqui tem que perder ou menos. que eu não cura até agora ah curou ah mas eu calma Toma ó provavelmente aqui vai para o final da fase mas que a provavelmente vai ter que passar alguma coisa aqui ah ela tem um coraçãozinho quer dizer mostra um coraçãozinho é que legal tem ilustração gráfica aí de quando você ganha a vida por regeneração tá agora nós temos que ali para a esquerda ó ainda prefiro a asinha de frango tem regga eletrônica tem rock tá beleza então não é para cá não vou falar com você agora ah meu deus o diário ah mas eu posso pegar aquele diário beleza inclusive os colecionáveis também tem no game mais tá bom ah mas aí fica muito cansativo tá olha eu acho é eu jogo rápido né não é ruim eu só quero conseguir as armas nível 20 aqui deve ter uma arma e eu quero o que que é isso ah tá bom Ah... Ah... Ele quebra as caixas. Ah, e falou que funciona como assalto rifle, tá? Não precisa ficar clicando. Que legal, cara! Não é ruim não. Meio fraquinho, né? No início. Mas que arma não era? Eu já tenho um lugar ideal pra testar essa arma. Tem um lugar ideal. Nossa, busca nada a ver também, né? Muda muito drástico. Tema da música, sei lá. Ah, é você realmente, Kelly? Você estava falando com o meu amigo para... Ah, você estava recrutando o meu filho para te ajudar nessa cruzada contra mim? Everett, escute. Vamos ser... Maduros, né? Sei lá. Eu irei destruir vocês dois, se necessário. Você e aquele... Ah, como é que é o nome? Ah... Ungrateful. Ah, esqueci, cara. Aquele filho meu, né? Que no caso é o... É... Ungrateful, é... É... Ingrato. 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 Ah, já tinha esquecido. Mas a grande reforço's é para poder. Que legal cara! Eu gostei desse Gerry de Street Iron Man. É uma porcaria que tem que estar perto, né? Pau vai! Legal o coração, hein? Legal, um Fogpa agora. Pode ser legalzinho, eu gostei desse Flamethron E outra, você só precisa segurar Então, ah, é muito legal O laser, eu suponho que você também só segura Pô, é o laser, né? E ele dá dano contínuo É maneiro, hein? Depois vou ter que voltar lá naquele segundo boss Pra ampar essas armas Claro que essa aqui vai demorar um pouco Ah, já tô chegando o chefe, já Às vezes parece que eu tô escutando o The Press Me dá um pedaço legalinha, por favor Eu não tenho nada, deveria ter comprado É legal que você também dá dano de uma plataforma menor Não! Foi mal Estou ganhando sete É, preciso realmente deixar isso aqui mais forte Tá muito forte Beleza, mais um nível e ela muda Não que muda muita coisa, mas as chamas dele e dela podem ir mais longe, né? Aí, ajuda Falta muito Me importam Não Eu preciso de um shopping Nossa, começou a trumpar FPS agora Ah, deveria dar double damage em insetos Eu vou comprar esse regen nível 2 depois Parabéns Parabéns, viu? Não, eu morri Tá bom, pessoal Vou dar um corte até chegar aqui, tá? Beleza, pessoal Voltamos Ótimo Eu fui pra baixo Eu fui pra... Eu não fui pra... Eu não fui pra baixo, né? Não, 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 não Oh, meu Deus Um, dois, três Aí Um, dois, três Pera, pera Pera, pera Tem dois? Sacanagem Toma 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 Já já vai upar Ah Era pra cá Então, beleza Tá, tem o colecionável Opa É, provavelmente não vai ter arma Nossa, cara Olha o tamanho disso Pelo amor de Deus Ô Vai upar Isso não deu well Aumentou o dano Ô, falei? Aí, ó E é mais rápido também Ah, eu não estava contando Aliás, é Eu não estava contando Que realmente ele fosse ficar mais rápido Isso é uma boa Porque além de aumentar o dano Ele aumenta a quantidade de... Além de aumentar o dano puro, né? Ele aumenta a quantidade de... De dano... De... De vez que você... Atira Logo, aumenta o dano puramente também Tem que fazer uma mistura Isso vocês podem levar pra qualquer tipo de jogo Praticamente A maioria, né? É... Vocês tem que fazer uma mistura Entre ataque, speed e ataque Porque, por exemplo Geralmente Geralmente Quanto mais ataque você coloca Menos você ganha Isso se chama Dimension Returns Que eu nunca procurei realmente o termo em português Mas é como se fosse assim Ah... É uma base, tá, gente? Você tem... O... Um ponto de ataque Que te dá dois de ataque Aí o próximo ponto de ataque Ele vai te dar dois de ataque O próximo ponto de ataque Vai te dar dois de ataque O próximo ponto de ataque vai te dar um ponto nove O próximo ponto de ataque vai te dar um ponto nove O próximo ponto de ataque vai te dar um ponto oito Então isso se chama Dimension Returns Conforme você vai ficando mais e mais e mais e mais forte Você, ao mesmo tempo, vai ficando mais e mais e mais fraco Tá? Quer dizer Você não vai ficando assim Tão mais forte E geralmente Uma habilidade Ela vai custando mais caro Vamos dizer Que tem uma base aí Padrão De pontos de atributo de força Você usa dois pontos de força Pra upar Dois pontos de atributo Pra upar Um ponto de atributo Pra upar Força Depois você vai usar Dois pontos de atributo Pra ganhar dois de força Depois três pontos de atributo Pra ganhar um ponto oito de força E nem que E nem que tenha O Dimension Returns Mas que seja assim Por exemplo Você usa Três de atributo Pra upar um de força Depois quatro de atributo Pra upar um de força Aí a agilidade Que você não investiu Custa um Só que essa agilidade Ela aumenta seu ataque speed Em tantos por cento Cinco, dez por cento Whatever Daí Ela começa a ser tão barata A ponto de Se você investir nela Você vai ter Você terá uma melhora Bem melhor Se só investisse No seu ponto de atributo padrão Vocês mais ou menos Entenderam Como é que é o esquema Então vocês sempre tem que pensar Em todos os tipos de DPS Tá Que o dano por segundo Não é força bruta Mas um conjunto De atributos Em que se diz A sua força total Então o cara pode ter Vamos dizer que 250 de força Dá 250 de ataque Só que ele ataca Duas vezes por segundo Tá Se o cara tiver 130 de força E atacar 2.4 vezes por segundo Ou É Atacar 3 Não 4 vezes e meio por segundo Sei lá Ele já é mais forte Do que ele tiver Do que se ele tivesse Mais força Então vocês tem que Sempre tem que pensar nisso Que no caso É aplicável Vamos dizer aqui No Que é o esquema É aplicável No Em Tower Defense Do Warcraft Por exemplo É aplicável Em MMOs Tá Claro que Isso varia Também do jogo Mas é um padrão Tá É um padrão Não é só porque Você coloca mais E mais E mais E mais E mais E mais Em pontos Em um ponto Só de atributo Que significa Que você vai ficar melhor Isso não Não significa Esse diminishing returns Que é O seu retorno Diminuído Vamos dizer assim Ao pé da letra Né Será que eu preciso Confirmar ainda Mas enfim Ele Ele é até que Padrão Tá E esse custo Por ponto de atributo É uma coisa Que não é difícil De se encontrar E nem de se ver Tá gente É só prestar Um pouquinho de atenção Que vocês vão Vão ver O que eu estou falando Isso envolve Muito também Idol Muito clicker É É muita coisa Que está envolvida É por isso Que assim Quando eu falo Aquele esquema De gamer Né Você tem que ter Uma base Mais ou menos De tudo Opa O que é isso aqui Sério? Mais? Tá É isso? É isso? É isso? Tá bom Claro Ela passa Pelos inimigos E explode É isso? Não tem que ser De nada É isso? É isso? É isso? Não tem que ser Foi mal, gente. Eu realmente não vi a minha vida. Eu acho muito mais vantajoso chegar na cara do inimigo e matar ele. Isso vai ser bom pra aquele chefe lá das bolhas também, tá? Olha, eu gostei do Flamethrower. Não é por nada, não. Eu realmente gostei do Flamethrower. Mas beleza. Então é mais ou menos isso aí o que vocês têm que pensar quando vocês estiverem jogando vários jogos. Vocês têm que pensar em todas as mecânicas envolvidas. Aquele jogo que eu estou jogando no Warcraft 3, que é um minigame chamado UTD, que é o Tower Defense, é uma boa ideia desse esquema que eu expliquei pra vocês, tá? Ele realmente é interessante devido a todas as mecânicas e ele é complicado. Ele não é fácil de se entender. Porém, quanto mais jogos diferentes você joga, mais você se adapta. Por exemplo, eu estou jogando 4 mobas ao mesmo tempo, praticamente. Então eu estou ganhando, querendo ou não, uma experiência muito boa. Eu recomendo sinceramente a todos aí, não que façam o mesmo, que é difícil, mas que pelo menos... que pelo menos aí experimentem jogos diferentes, né? Eu sempre falo isso pra vocês, continuarem falando. Aumentem a biblioteca de jogos de vocês. Nossa, Fox, mas só como que tudo isso veio... Estamos jogando que era isso. Quem está falando disso? Isso não se sabe como eu sou. A gente vai conversando normal. Não só a respeito de um jogo, mas de várias... Ah, não sei se eu sou bom, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu peguei alguma coisa que eu não faço a melhor ideia que seja. Só deixa eu usar isso aqui. Não, filho. Aqui. Não, eu quero papo com você. Vou fazer o seguinte, ó. Caraca, quanto dano. Vem aqui. Vem aqui. Não preciso que você venha pra cá. Ai. Ah, agora vai demorar. Oh, ficou. Gostei. Gostei. É, ele é legal pra matar inimigos que simplesmente vão voltar. Ah, não vou pegar aqui não. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos lá. É maneiro, 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 maneiro. Ah. É aqui, bate. Bum. Que maneiro. Deixa eu evoluir isso aqui uma vez, vai. Que maneiro. Ué. Ah. É que nem a bomba, né? Evolui no nível 5. Nossa, eu jogo a mão. Eu gosto muito. Eu tenho muito tempo jogando. Aquela escape não é a melhor indicação para isso, né? Me... Ah, uma peluda. Chelly, de Hive Queen. Que a rainha do... Da colmeiro. Ah, meu Deus. Ah. 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 Vai, ataca. Isso. Vamos ver se vai dar certo. É, isso não é legal. Espera aí. Vai destruir, né? Mas que caramba. Espera aí. Agora eu vou deixar isso aqui, porque talvez, 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 já up de nível quando ela vier. Ei, mine MK2. Aumentou o dano. Explosão maior. Ótimo, nada de mais. Mata, mata, mata ela. Ah, que mentira, cara. O dano. Chatele, viu? Que chefe horrível. E não tem nem como se defender desse bicho. Olha isso. É tanta moeda que ela não tem. o Dark Castle a provavelmente aqui é o final né e deixa eu ver uma coisa a gente consegue ver por nível e não deixa quieto é o final não eu quero para Flemitron isso aqui eu já encontrei no survival ele é muito bom para upar porque é o seguinte ele fica parado falando que vai explodir entre aspas mostrando que vai explodir e aí você fica sentendo sentando o cara Opa eu espero que tem alguma coisa decente aqui tá bom é só isso tá bom é só isso provavelmente vai ferrar porque sempre que tá no nível 7 ou 9 sei lá o que o segundo nível ele ferra com tudo beleza agora vamos para cá e aí é mais fácil de upar nesses bichinhos aqui só para ver qual o próximo nível que entrou o 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